Muito obrigado aí, Catiane e Martim Tchau, Tchau Pesca aprendiz Boa noite Pesca aprendiz Bora que bora Vai no topo agora Café com vermelho Vai pro topo Café com vermelho Seja bem vindo Pesca aprendiz Boa noite Leo Games Boa noite Boa noite Boa noite Elenivaldo Elenivaldo Elenvaldo Elenvaldo Se inscreva no canal.